E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsum Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um jogo. Dessa vez, o lançamento agora de fevereiro de 2024, Promenade. O jogo se trata de um joguinho de aventura, naquele melhor estilo plataforma, que quando eu vi o anúncio desse game me chamou muita atenção. Faz bom tempo que eu não solicito case, até porque eu ando com um tempo bem corrido, mas esse jogo eu não resisti, solicitei, o estúdio concedeu gratuitamente. Aqui eu agradeço a oportunidade de confiança, estou jogando esse jogo muito em antecipado. Muito obrigado aí mesmo pela confiança aqui no canal. E se você curte esse tipo de conteúdo onde trago jogos diferentes, jogos indies principalmente, vai deixando o like e vamos nessa conferir o início de gameplay de Promenade. A arte do jogo parece que está muito legal, não é? Olha o polvozinho. Caraca, que bonitinho, não é? Olha o treinamento. A arte está muito bonita mesmo. O jogo por enquanto não tem legendas em português, não sei se vai ter no seu lançamento, mas também não tem muito diálogo, né? Ou melhor, nem teve diálogo. Ok. Aquele padrãozinho, né? De movimentação, pro lado pro outro, X pula, quadrado, ataca o polvo. Parece que vão ter vários puzzles pra ser resolvidos no jogo. Você pode interagir com ferramentas durante as fases, tem um negócio assim. Utilize o polvo. Atacar. Ok. Pulo duplo. Não dá pra levar aquilo, não. Tá, ele está explicando que dá pra tirar pra várias direções, né? Aqui pra baixar. Ah, da hora. Achei que ia me atirar o negócio. Ah, não. Ok. 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 É um desafiozinho interessante o jogo, tá? Doutorialzinho bem legal, né? Bem da hora. Movimentação simples, pra quem já jogou muitos jogos de plataforma, rapidamente pega aqui os controles de boa. Bem agradável o iniciozinho, né? O grande elevador. Esses desenhozinhos, assim, trazem uma atmosfera meio La La Loopsie, pra quem já viu o desenho, né? La La Loopsie também. É Little Big Planet também, talvez. É Little Big Planet também, talvez. As engrenagens do grande elevador foram quebradas e a gente tem que ir atrás delas no mundo. Essa é a história do jogo, né? Essa é a lore do game. A gente precisa pegar essas três engrenagens aqui. Ah, será que tem que atacar ele ali dentro? Fazer, tipo, uma cesta com ele? Não, é a bola, imagino, né? Ok. São três cestas a fazer. Nossa, mas foi longe, hein? Ah, tá. Dá pra fazer assim. Duas. Tem demo desse jogo gratuita, né? No... Na PSN. Se você quiser testar, tanto versão de Play 4 quanto de Play 5, tem demonstração grátis na PSN. Eu recomendo muito, cara. A experiência é bem agradável. Eu não sei se a demo é também do iniciozinho do jogo ou se de alguma outra parte. Eu não cheguei a baixar a demo. Tá, pegamos uma engrenagenzinha. Onde está a terceira e a sexta que eu ainda não encontrei? Temos duas. Ah, lá em cima, ó. Não. Tá, como é que eu vou ir lá em... Ah, tem que jogar a bola lá em cima, né? Pula aqui. Ah, dá pra jogar a bola ali? Ok. Linda a sexta. Nossa. Tá, pegamos mais uma engrenagem. Vamos tentar entender ali, ó. Duas engrenagens. Será que a gente ganha já o... Quebra-cabeça ali? Ok. Falta essa peça de quebra-cabeça aí, que eu não sei... Como é que a gente consegue, né? Algo a ver com... Essa parte aqui, mas... Beleza. Só falta pra gente agora... É... O do quebra-cabeça. Que depois de muito tempo eu entendi o que tem que ser feito, né? Tem que pegar o quebra-cabeça aqui, ó. Só jogar o polvo nela. E aí a pecinha fica aqui. E aí você tem que achar onde no cenário tá faltando uma pecinha de quebra-cabeça. Que tá logo aqui no início, ó. Logo aqui no início. A pecinha ali, ó. E aí é resolvido a terceira pecinha. Ganhamos o primeiro troféu. De resolver o primeiro puzzle, né? Bem legal, né? Bem legal, cara. Aí a gente traz aqui no elevador. Cara, que jogo gostoso, né? E resolvemos o primeiro andar, né? Dessa... Dessa fase. E ele vai quebrar no segundo cenário. Vamos ver se o bioma é diferente, como é que é. Eu não sei se tem várias torres. O tamanho do game eu realmente não sei. Um gancho ali, né? Um fliperamazinho. Opa, outra área, tá vendo? Outra areazinha a ser explorada. Uma praiazinha toda no estilo. Ah, o jogo não é tão fácil, né? Eu já fiquei perdido na primeira parte, vocês viram ali. Com certeza eu cortei um pouco do... Do tempo que eu fiquei perdido. Ai! Boa! Combate maneiro, hein? Quase usei que eu apanhei mais uma. Legal. Sim, um chefe até simples, né? Foram três pancadinhas e tal. Ok. Tá, gente, agora... Cara, tem bastante desafios aqui no jogo, hein? Bastante desafios. Time thrills. Corridas. Interessante, hein? Interessante. A ideia do jogo. Mas bem, galera, acho que já deu pra mostrar aí, pelo menos, a ideia do jogo. Lembrando que ele tem demonstração aqui na PSN, pra Play 4 e pra Play 5, gratuita, né? Demonstraçãozinha. E o jogo tá muito gostoso, cara. Tá muito gostoso. Trilha sonora tá bem legal. O jogo tá bem agradável mesmo. Tem muitos puzzles, né? Pra você resolver. É aquele joguinho pra você jogar bem suavezinho, né? Bem de boa. Bem gostoso mesmo o jogo. Eu recomendo muito, cara. Muito. Eu curto muito essa pegada, essa proposta de jogo. Vocês sabem o quanto eu sou fã desse estilo de game, né? Indie. Feito com esse capricho, principalmente. E, assim, falta legendas em português. Mas, sinceramente, o jogo não tem diálogos, né? Então, acaba não sendo nada que prejudica a sua experiência no game, não. Dá pra jogar ele muito de boa mesmo. Muito de boa mesmo. Mas, e aí? Curtiu o Promenade? Achou o jogo interessante? Vai botar na tua lista aí também? Eu, particularmente, recomendo demais. Porque o jogo tá muito agradável mesmo. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like. Ainda não esquece que tem uma ótima hora pra isso. Aproveita e ativa o sininho aí. Eu tô sempre trazendo alguma novidade pra vocês. Inclusive de jogos diferenciados. Ficando por aqui. Aquele forte abraço. Valeu. E fui, galera.